Gente, graças a Deus acabou o São João. Pessoas mal educadas, pessoas sem escrúpulo, soltam bombas, matam animais, até porque os cachorros, eles têm um... A audição dele é bem sensível. E eu vou mostrar pra vocês uma cena triste onde um cachorro veio a morrer, não é isso? Por causa das bombas. Mas põe a tela, não gosto nem de mostrar isso, que eu gosto, só tem áudio. Mostra o vídeo. Mas você é malinozinho, filho, você é malinozinho. Cuidado com esse negócio de canhão, eu já te disse. Cuidado, cuidado. Solta o vídeo, bora. Olha pra aí. Solta o áudio, meu filho. Olha pra aí, que situação, gente. O seu animal, ele ficou desesperado, tentou reanimar o seu animal de estimação. Isso é melhor do que gente, viu? Uma cadelinha ali que fazia alegria dessa residência. Isso é melhor do que um parente invejoso, um parente a uma cebosa. Que quer tomar as suas coisas. Que tá com inveja de você ali do lado. É igual isso aqui. Isso aqui é melhor do que um ser humano. Certos que tem por aí, né? Triste, muito triste. Pô, a galera já sabe que não pode. Que os cães têm uma sensibilidade muito grande na audição, né? Agora, eu imagino você com o seu cãozinho de estimação lá e seu vizinho soltando bomba lá. Você ia fazer o quê? Diga o que é que você quer, meu filho. Você não tá vendo não que eu tô ao vivo? Não. Você chega querendo bagunçar. Quantas vezes eu cheguei no seu programa querendo bagunçar? Olha, a polícia tá investigando esse caso e daqui a pouco nós vamos dar notícias. Sim.